Só falta o nariz de palhaço. É. Vamos tirar o nosso papo da fofoca ao vivo, 13 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. O assunto que a gente traz agora, ele já é polêmico de natureza, né? Tudo que envolve o nome desse rapaz é polêmico. Ele mais gera polêmica... Somos feitos de palhaço, né? É, ele mais gera polêmica do que joga futebol. Vamos falar a verdade? Vamos falar, pra ser bem franco aqui, ele mais gera polêmica do que joga futebol... Futebol, Neymar Júnior. Olha só o escândalo envolvendo o Neymar Júnior. Nós trouxemos aqui no nosso programa todas as polêmicas, né? Envolvendo o nome dele, envolvendo Bruna Biancardi, toda aquela treta da separação e tudo mais. E, segundo a coluna da Fábio Oliveira, o Neymar, ele procurou uma influenciadora do OnlyFans no período que a Bruna Biancardi estava grávida, tá? Depois do Neymar xingar e reclamar pelo fato das antigas conversas dele com a influenciadora Aline Farias virem à tona, uma outra troca de mensagens entre ele, dessa vez no WhatsApp, foi revelada nas redes sociais. Ela é de fevereiro desse ano, quando a Bruna Biancardi já estava grávida. E eles tinham acabado de reatar na época. Ele está se recuperando, né, de uma cirurgia. Ele estava, na verdade, com a esposa, né, grávida, mas estava querendo outras coisas ali. Hoje o Neymar está se separando ali, ou melhor, está se recuperando de uma cirurgia e procurou ali a moça, dizendo, abre aspas, Daqui a pouco eu estou no Brasil. Um amigo ali passou o seu contato. Haha, estava me mostrando você. Fecha aspas. Mandando algumas imagens de visualização única. A gente sabe o que significa imagem de visualização única. Temos o print da conversa na tela. Olha só. O print da conversa, a gente consegue ver ali que a imagem foi publicada pela moça mesmo, que foi procurada pelo Neymar. E a gente vê ali, ó. E aí? Aí ela, quem é? Daqui a pouco eu estou no Brasil. Um amigo ali passou o seu contato. Estava me mostrando você. Mentira. Haha. Depois te ligo. Dizia ali. E ela mostra, inclusive, né, o telefone foi borrado ali, mas ela mostrava o número do telefone ali do senhor Neymar Jr. O que acontece nessa história? De acordo com o perfil direto do Miolo no Twitter, o papo entre os dois não foi pra frente, porque naquela época a Aline estava comprometida e decidiu não se estender. E a própria Aline comentou, tá? Abre aspas. O povo está sabendo mais da minha vida que eu. Disse ela nesse comentário da publicação. E aí outros internautas começaram a questionar e falar também. Essas notícias sobre ele nem surpreendem mais. Agora, a primeira conversa vazada que foi publicada entre Neymar e Aline Farias foi na semana passada. Gerou muita confusão, porque nessa troca de mensagens divulgada nas redes sociais, o Neymar, ele pede para ver nudes dessa moça. E disse que se tornou assinante da plataforma dela no OnlyFans para ter acesso às imagens, tá? Tem nudes? Quando estiver em São Paulo, eu aviso sim. Teria dito ali o Neymar. A Aline respondeu, então, tem vários. Em seguida, ela coloca uma carinha de vergonha. E aí o Neymar pergunta quais, porque ele quer ver. A gente tem algumas imagens aqui, né? Alguns prints. Que não é os nudes, pelo amor de Deus. Não são os nudes, pelo amor de Deus. Mas olha só, essa conversa aí. Olha o que ele fala. Manda essa foto para colocar a data. Isso foi em 2021. E nem OnlyFans eu tenho. Era de um amigo, respondeu o Neymar nessa publicação. A MePope, né? Agora está tentando dar uma desvituada ali. Depois de tudo isso, gente, a Aline, durante a conversa ainda, a Aline chegou a enviar o link do OnlyFans dela e rebateu. Abre aspas. Mas tem que me falar o que achou depois, hein? E logo então o Neymar disse que abriu o link, mas que não tinha nada. E aí a influenciadora avisou. Abre aspas. Tem que assinar, bebê. Lá embaixo tem umas outras fotos. Vou dormir. Se cuida, anjo. Boa noite. Depois te ensino melhor se tu não conseguir. E aí o Neymar volta, viu? Ele manda uma foto, mostra que conseguiu acessar o conteúdo. E aí a influenciadora comemora. Agora sim, conseguiu ver, né, bebê? Preguiça, né? A pessoa que fica falando, bebê, no final de frase. Meu Deus. Agora sim, mais um momento triste, né? Porque, poxa, a esposa dele tava grávida e mesmo assim ele tava lá. Eu não sei o que as pessoas... Vou falar aqui um desabafo. Eu não sei o que as pessoas glorificam o Neymar, porque eu não acho ele um bom jogador. Eu não acho. Parece... Parece aquele... Sabe aquele vaso de casa de tia? Todo mundo tem uma tia, uma avó que tem um vaso daquele que você olhou e ele se quebra inteiro. Você olhou e ele se parte em mil pedaços. E o Neymar é assim. E pior de tudo é ver que ele tava com a esposa grávida, estavam juntos, tava traindo ela e o sonso do pai dele ainda vem e fica... Poxa, meio que dando uma passada de pano. Muito caráter a gente consegue ver dessa família, onde o filho trai e o pai passa a mão na cabeça. Não, eu só fico pensando... E o Al-Rilau? Que é o time lá que ele assinou. E o Al-Rilau? É, o Al-Rilau. Você falou a preguiça de quem fala bebê. Eu acho que a preguiça dele, que tá querendo... Tá mendigando nudes, sendo que ele pode pagar. Cara, ele é o Neymar. Ele tem dinheiro, né? Ele assine o negócio, passa o cartão, já que ele usa a própria conta dele do... É, do Twitter, do Instagram, né? É, pra fazer essas palhaçadas. Usa o cartão dele, que com certeza ele tem grana, e paga o trabalho da menina. E falar que ele não conhece, que ele não sabe mexer... Ah, Neymar, você quer enganar quem? Quem que você quer enganar, querido? Não, pelo amor de Deus, hein? Eu não sei o que as pessoas colocam, porque tá lá no tal do Al-Rilau, aí se machuca, aí sai, não sei o quê. Tá mais nas páginas de fofoca, por traição, por todas as cagadas que a gente viu envolvendo o nome do Neymar, do que efetivamente na parte do spot, né? Que coisa, as pessoas colocam ele... Eu quero ele na Fazenda ou no Big Brother. As pessoas colocam ele num pedestal, né? Exatamente. Colocam ele num pedestal gigantesco, assim, meu Deus, é inalcançável. É o Neymar. Gente, é o Neymar, e só... Quantos outros jogadores bons não estão aí? Agora, toda vez... Acho que é mais cara de pau e falta de caráter que o Neymar tem. E falta de caráter... Por que eu digo falta de caráter? Porque a pessoa que traz já não tem caráter. Na minha opinião, não tem. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez. A menina tava grávida. E sabe o que é pior? É ver que as mulheres, muitas vezes, se sujeitam a isso. É claro, né? Muito provavelmente, ele deve ter encontrado muita mulher interesseira também. Assim como existem homens interesseiros, as pessoas estão em cima das pessoas, né? Que têm dinheiro, que têm fama, por interesse hoje em dia, né? Agora, se sujeitar a isso também, né? Passar por isso e perdoa e vem e volta. Pelo amor de Deus. Palhaçada. Que bagunça que tá virando isso. Que exemplo de pai que ele vai ser pro filho dele, pra menininha, Mavia, agora? É, mas quem chega na vida do Neymar, né? Já sabe que tem que comprar o pacote inteiro. Seja se... Como uma namorada, tem que ser parecida com a Bruna Marquezine. Seja como amigo, né? Dos parças e tal. Participar das festas. Entrou na vida do Neymar, é... Tem que comprar o pacote completo. E eu espero que, né? Assim, a gente vê amigos do Neymar também, né? Participando de reality show, tudo. Causando. Esperamos que o Neymar esteja brevemente num reality show. Já que ele tá todo quebrado e já não dá mais, né? Pra ele ser um... Não consegue mais ser um atleta de grande... Rendimento? De grande rendimento ali, né? É, o rendimento. Ele vai rendendo-se ali de shows com certeza. Porque aqui nos programas de fofoca ele tá rendendo pra caramba. Então, Neymar, queremos você na fazenda. Nem no BBB, na fazenda. Mas ele vai se quebrar todo fazendo o trato dos animais. Né? Ah, mas... Mas vai ser divertido. Vai ser tão divertido quanto as notícias, as palhaçadas que a gente vê acontecendo. As atrapalhadas, né? A turma do Neymar tá virando, né? Tanta atrapalhada a gente tá sendo ali. Não acho que ele entraria num reality show por mais que eu gostaria também. Mas tá faltando bom senso, né, Neymar? Acho que a sua adolescência já passou, já. Né? Dá uma sossegada, cuida da saúde e principalmente cuida da sua imagem. Da sua imagem. Porque a carreira de jogador uma hora ela acaba. E aí, mesmo, né, em alta, ah, mas pode virar isso, pode virar comentarista, pode virar técnico, pode não sei o quê, ela acaba. Então, começa a se organizar melhor, né? A menina tava com você, não valorizou, aí foi pra outra, não valorizou, aí foi pra outra, não valorizou. Ele tá dando uma de Zezé, né? Parece. Passando o rodo em geral. É, bem lembrado. Aí chega no final da carreira, já não tem mais nada. Não tô dizendo que é o caso do Zezé, mas é o que a gente vê a maioria dos jogadores de futebol, né? Esbanja, esbanja, esbanja e aí depois chega lá nos 80, 90 anos, ainda tem que ficar pedindo dinheiro, porque eu acho isso um absurdo também. A pessoa gasta, 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 gasta a vida inteira. Aí chega no final da vida, ah, eu vou fazer uma vaquinha, porque eu tô passando fome. Tem que passar mesmo. Merecido passar fome, morrer na miséria. Porque, pô, a pessoa ganha dinheiro, trabalha, não guarda, não faz, gasta tudo, enfia dinheiro no rabo dos outros, tem que morrer na miséria mesmo, né? Então, pô, começar a pensar um pouquinho melhor e pensar também no exemplo de pai que você vai ser pra essas duas crianças, viu? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Boa sorte aí pras futuras noivas, esposas, não sabemos do Neymar, porque vocês vão precisar, viu? Já começa a comprar remédio pra dor de cabeça, porque dói, tá? Vamos girar a nossa pauta da fofoca, tem muito assunto, quer comentar, Gui? Não, não, acho que é isso. Neymar na Fazenda 16. Tá certo, então vamos girar o nosso papo da fofoca, vou pedir mais uma vez pra você se inscrever aqui no canal, ativa o sininho, deixa o seu joinha que tem muito assunto pra gente falar. Mas agora, é aquela hora...